Pra gente não mexer mais no comprimento do nosso cabelo Partiu pra próxima camada? Então vamos lá! Meus amores, olha o tamanho que ficou! Agora vou finalizar meu cabelo Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Pra quem não me conhece, eu me chamo Giovanna Mas pode me chamar de Gi E no vídeo de hoje, vou fazer um corte no meu cabelo Pela primeira vez vai ser em camadas Porém já faz mais de dois anos que eu mesmo corto meu cabelo sozinha Em casa mesmo, sozinha gente, literalmente É eu e a tesoura cortando meu cabelo Gente, o corte que eu decidi fazer pela primeira vez Vou dar o passo a passo, mostrar o passo a passo pra vocês De eu cortando meu cabelo, porém não sou profissional E o corte que eu decidi fazer hoje no meu cabelo É corte em camadas O corte em camada, meus amores Ele valoriza mais a definição A saúde do cabelo, dá mais volume Uma definição perfeita Todos os vídeos que eu assisti Todas as pessoas que eu acompanho que tem corte em camadas Tem um cabelo super definido E esse corte é recomendado pra cabelos ondulados Cacheados e crespos Então eu vou cortar meu cabelo e vou finalizar ele Pra mostrar pra vocês depois dele seco Você já pode cortar o seu cabelo seco ou molhado Eu vou cortar molhado como vocês estão vendo Porque o molhado a gente consegue desembarassar melhor Dividir melhor Por causa que as definições, as curvas Vão atrapalhando um pouco na hora de dividir o cabelo Então se você for cortar o seu cabelo seco Você já vai ter mais noção do tamanho que ele realmente vai ficar Porém pode acabar cortando ele um pouco torto Mas eu pelo menos gosto de cortar as pontinhas do meu cabelo Eu gosto de cortar com ele seco Mas como hoje é um corte diferenciado É em camadas Precisa dividir bastante Precisa fazer bastante divisórias Então eu prefiro cortar ele molhado E esse corte não mexe muito no comprimento do cabelo Meus amores Olha, pra você que gosta de ter um cabelão Não gosta de cortar o cabelo Então você pode tirar a quantidade que você quiser Se você quiser tirar só um dedinho do comprimento Aí vai de você Meus amores, a gente vai começar Desembarassando o cabelo E dividindo o máximo que você conseguir O mais perfeitinho que você conseguir Então eu dividi até na parte de trás Se não ficou muito bem dividido Eu vou ver só quando eu terminar de gravar Mas enfim, meus amores Agora Eita Esse primeiro cortezinho É o que vai mexer no comprimento do nosso cabelo Então, tome cuidado Se você não quer o seu cabelo curto Tome cuidado Tira só um, dois dedinhos Porque esse primeiro cortezinho Que a gente vai mexer no comprimento Os outros não vai mexer no comprimento Então vamos lá Eu vou tirar acho que uns dois dedinhos Mas primeiramente vamos prender nosso cabelo Vamos colocar uma xuxinha aqui E outra vamos posicionar onde a gente quer cortar Então eu vou começar colocando uma xuxinha aqui abaixo do pescoço Meus amores, vim desorei a minha cara de que tá doente a minha voz De que tá com a minha vida entupida Pois é, todo dói E a minha testa machuquei Pois é Ó, posicionou a colinha Você vai levar aonde você quer cortar Tô olhando pra ali porque ali tá o espelho e é melhor Coloque a xuxinha aonde você vai querer cortar Eu vou cortar uns dois dedos e meio Vou cortar isso aqui Porque não faz nem, acho que não faz nem um mês Que eu cortei as pontas do meu cabelo E cortei bastante até Inclusive fiz um vídeo short Um vídeo de um minutinho ensinando vocês a cortar Apenas as pontinhas do cabelo com o corte em U Vou utilizar esta tesoura mesmo Aí vai uma bem afiada que você tiver aí na sua casa Que não esteja cega, né meus amores Então pega uma tesoura boa que você tem aí E bora cortar o cabelo Rô, tesoura boa, hein É só porque tem um tantão de cabelo aqui Eu tenho bastante cabelo Mas ela corta super bem, meus amores Agora vou soltar esta xuxinha Para ajustar o corte Saiu a xuxinha? Cadê? Ah, caiu Tá bem? Então vamos ajustar as pontinhas Meus amores, cortei as pontinhas E já está aquele balanço maravilhoso Mas enfim Gente, agora vamos dividir acima da orelha Bem aqui assim, ó Ó, começa Começa a dividir acima da orelha Para a gente não mexer mais no comprimento do nosso cabelo Então essa parte a gente vai deixar de fora Porque é esse o comprimento do nosso cabelo Dividido Partiu para a próxima camada? Então vamos lá Vamos botar todo o nosso cabelo para frente Toda essa parte que a gente dividiu do topo aqui Da parte de cima E deixar essa daqui presa quietinha Vamos botar tudo para frente Desembarassar Desembarassou bonitinho Deixou ele lisinho aqui assim Vamos prender Aqui bem pertinho da testa, ó Deixa ele levemente enroladinho E a partir de agora, meus amores A gente vai procurar tirar sempre O mesmo comprimento Na primeira camada Que a gente cortou o comprimento Eu tirei dois dedos E alguma coisinha A partir de agora Eu vou tirar três dedos Três dedos e alguma coisinha Agora E sempre deixando um espacinho a mais Para que a gente consiga ajustá-lo Essas pontinhas chatinhas que fica A gente consegue ajustar Próxima camada Com o cabelo desembaraçado Aquela parte presa Eu vou dividir na altura dos olhos Então vai puxando retinho Dividindo retinho De novo Com a cabeça reta Vamos dividir E a parte que fica para trás A gente vai juntar com aquela parte Que já estava presa Ó Deixa eu dar uma desembaraçada E vamos fazer a mesma coisa, meus amores Colocar o cabelo que a gente dividiu Para frente Desembaraçar essa mecha E bora tirar mais três dedinhos Só que agora de outra camada Então partiu cortar Com o cabelo desembaraçado de novo Vamos agora fazer a camada da sobrancelha As pontinhas A gente vai Ao invés de ir reto Rente a sobrancelha A gente vai dar uma subidinha Então vamos dividir esta camada Então vamos dividir esta camadinha Separei aqui pela sobrancelha E a gente termina aqui no topo da cabeça Sabe? Aqui no finalzinho De cima Então Agora vamos desembaraçar Aprender e cortar três dedinhos de novo Hora da última camada Meus amores Olha como ficou aqui na frente A última camada A gente vai vir reto Da sobrancelha Ai, minha testa está machucada Peraí Reto A última camada Eu espero que não fique curta Que não fique parecendo uma franja Vamos lá, meus amores Vou tirar os três dedinhos também Gente Meus amores Olha o tamanho que ficou A última camada Eu espero que não tenha muito fator em colimento Espero Agora vou soltar todo o cabelo Para a gente ver Hum Acho que eu vou gostar, hein Porque a diferença mesmo É quando a gente finalizar o nosso cabelo Pode ver que não mexeu muito no comprimento Vou até desembaraçar Não mexeu muito no comprimento Era mais ou menos aqui mesmo que ele estava Só uns dois dedinhos e pouco a mais Que foi o que eu cortei Na primeira camada Que realmente é a única camada que mexe no comprimento Agora vou finalizar meu cabelo Fazendo fitagem com essa escova aqui E esse creme de penteada Novex Meus cachos de cinema Liberado para as técnicas Tem resenha aqui no canal E do shampoo e condicionador também E vou utilizar esse protetor térmico Porque pretendo dar uma acelerada aqui na raiz Na secagem da raiz Para que o comprimento seque mais rápido Porque eu tenho compromisso mais tarde Daqui a pouco Daqui umas horinhas Vou usar esse protetor térmico Para day after também Tem resenha também Se você quer saber mais sobre esse produto E aí 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 Gente, realmente traz mais definição, olha isso. Bem mais definido. Gente, deu aquele balanço, aquela saúde pro cabelo. Eu mal mexi minha cabeça e já fez aquele balanço. O que eu mais vi resultado, assim, que mexeu com o comprimento mesmo, que eu vi diferença, foi aqui na frente. Que realmente, ele tava um pouquinho... Ele tava mais ou menos aqui assim, ó. Ele já não era muito comprido, não. Ele não tinha o mesmo tamanho que a parte de trás. Então, ele ficava aqui mais ou menos. E aí, eu vi uma bela diferença. No comprimento, não vi diferença, porque era esse tamanho mais ou menos. Então, mal notei diferença. Só digo que notei alguma diferença, porque eu sei... Tá aqui, ó. Eu cortei dois dedinhos em alguma coisa. Então, eu sei. Eu gostei do resultado, fiquei satisfeita. Vi diferença na saúde, na definição. Olha isso, gente. Meu cabelo não definia tanto assim. Pois é. Amei. Adorei. Satisfeita. Comenta aqui embaixo se você vai querer testar, fazer esse corte, no caso. Não ficou torto. Isso é o que vale, né? Eu confesso pra vocês que eu fiquei com medinho de fazer esse corte, porque eu achei que ele fosse ficar mais volumoso. Mas como eu fiz hidratação hoje, talvez seja por isso que ele não tá com muito volume, não, meus amores. Deixa eu dividir ele aqui. É, dá pra ver que ele ficou um pouquinho mais volumoso, porque meu cabelo não ficava assim, não. Ele ficava um pouquinho mais fininho. Um pouquinho. É que essa parte da frente, essas camadinhas aqui da frente, ó, são mais curtinhas. Dá pra ver que é de pequeno, vai descendo e vai ficando mais comprido, né? Camadas. Como se fossem uns degraus. Mas, o que que eu tava falando? Esqueci. Então sim, deu mais balanço, mais volume pro meu cabelo. Só que quando eu fiz hidratação, eu acho que isso tá alterando aí um pouquinho no volume. Por quê? Porque a hidratação deixa o cabelo com menos volume. Mas acredito que ele vai ficar mais volumoso, principalmente no day after. Mas, aí conforme eu vou fazendo os vídeos, até de rotinas capilares, eu vou dando minhas considerações pra vocês. Mas até agora eu não tenho nenhuma queixa, porque eu realmente gostei. Até dessa mexinha mais curta aqui, que ficou tipo uma franjinha, abaixo do queixo. Até isso eu gostei. Olha isso, gente. Olha que bonitinho. Pequeninho, vai ficando grande. Olha que lindinho. Meus amores, comenta aqui embaixo se você vai querer testar, vai querer fazer esse corte. Vou deixar outros vídeos aqui na tela. Espero vocês lá. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e amigas. Muito obrigada por me assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Beijo.